Direto da redação de volta, boa tarde, Rafael. Oi, Poliana, boa tarde pra você, boa tarde a todos de casa. Bom, vamos começar falando então de boxe. O pessoal lá aqui de Rio Claro começa a disputa do brasileiro cadete daqui a pouquinho. Isso mesmo, é o caprato brasileiro que acontece na cidade de São Vicente, no litoral. O pessoal já foi lá no final de semana, mas as lutas, Poliana, começam às duas da tarde. Daniel Ciambroni, da categoria cadete até 70 quilos, vai enfrentar um pugilista do Sergipe na sua primeira participação. Já Gabriel Andrioli, também cadete, mais até 66 quilos, sobe ao ringue contra a Bahia. E o Augusto Cafu, da elite, até 64 quilos, luta contra o atleta de Mato Grosso. Amanhã é a vez do Kaique Sucuri estrear, ele também é do cadete, vai lutar contra a Bahia também. O pessoal do Nordeste parece que está predominando lá, né? Pois é, boa sorte para os meninos aqui de Rio Claro. Falando agora de basquete, o basquete Rio Claro estreia no Campeonato Paulista nesta quinta-feira contra o paulistano. Mas aí, durante o final de semana, a equipe realizou mais um amistoso e essa é uma preparação aí para servir, já que tem a estreia na quinta-feira, né? E a torcida acaba ficando bem esperançosa. Esperançosa porque são três vitórias nos três jogos, treinos que o Marcelo Tamião comandou aí nesta véspera de estreia no Campeonato Paulista. O jogo treino de sábado foi contra o Palmeiras no ginásio Felipe Caran e Rio Claro venceu por 67 a 63. Um resultado apertado, mas o que importa é a vitória. Todos os jogadores foram testados, menos o Brandon Brown e também o Vinícius. O Brown estava com uma inflamação no dedo e o Ala Vinícius está com uma virose muito forte e acabou ficando de fora também. São três jogos, treinos nessa fase de preparação e três vitórias. Duas contra a Franca e esta última contra o Palmeiras. O jogo contra o Paulistano é nesta quinta às oito da noite. No Felipe Caran o ingresso custa R$ 10,00, Poliana. Todos estão convocados a participar, prestigiar a estreia de Rio Claro no Paulista de Basquete. É importante, né, Poliana? É um jogo importantíssimo para levar a competição adiante e fazer valer essas três vitórias no período preparatório. Bom, falando agora de futebol, vamos conferir os resultados da rodada do Brasileirão, Rafael. Teve muito time tropeçando, né, Poliana, nessa rodada. O Samir Palma vai trazer para a gente os resultados, as informações do Brasileirão. Brasileirão, resultados do final de semana. No sábado, o Botafogo ficou no empate com o Cruzeiro em 1x1. O São Paulo também empatou com o Criciúma 1x1. E o Vitória bateu o Grêmio por 2x1. Ontem, o Palmeiras ficou no empate com o Bahia. Saiu de campo vaiado, 1x1. Coritiba, 0. Corinthians, também 0. Figueirense, 3. Esporte, 0. Chapecoense, 1. Flamengo, 0. Fluminense, 2. Goiás, 0. Atlético Mineiro, 3. Atlético Paranaense, 1. E o Internacional bateu o Santos por 1x0. A classificação traz o Cruzeiro na liderança com 29 pontos ganhos. Depois vem o Fluminense com 25, o Internacional 25. O Corinthians tem 20, 4 pontos, fecha o G4. Depois vem o Esporte com 21, Santos 20, São Paulo 20, Goiás também 20. O Atlético Paranaense é o nono colocado com 19 pontos. O Grêmio também tem 19. Atlético Mineiro tem 18, Criciúma tem 15, Chapecoense 14, Palmeiras também 14. O Vitória na 15ª posição também 14 pontos. Aí vem o Botafogo na 16ª colocação com 13 pontos. Os quatro últimos, Curitiba com 11, Figueirense 10, Bahia 10, Flamengo segurando a lanterna novamente com 10 pontos ganhos. Situação complicada para os times paulistas, né, Rafael? Complicada, nenhum ganhou no final de semana, né, Pauliano e o Samir Palma. Então, ele deve ter narrado aí essa classificação triste e meio desesperado, porque o Palmeiras está chegando bem perto ali da zona do rebaixamento. Três pontos separam o Palmeiras da zona do rebaixamento. Destaque negativo também para o Flamengo, que volta a ficar na lanterna. Perdeu para o Chapecoense e fica lá na lanterna. O Cruzeiro deu essa tropeçada aí contra o Botafogo, somou um ponto só, né, deu pelo menos para o Campeonato ficar um pouco mais, né, com graça, né, porque senão... É, se começa a disparar muito na frente, daí começa a ficar já, né... Se não o Cruzeiro... Se o Cruzeiro tivesse vencido, ele teria aberto sete pontos. É, fica... Fica... Vamos esperar quem tropece mais. Aliás, seis pontos, melhor dizendo. Seis pontos. Bom, falando um pouquinho agora do Sub-20, a equipe do Rio Claro Futebol Clube conseguiu um bom resultado. Foi assim, na volta, né, do Campeonato Paulista, depois da Copa do Mundo, ficou parado tanto tempo o Campeonato Paulista Sub-20, o Rio Claro enfrentou o São Carlos fora de casa no sábado à tarde, arrancou o empate em dois a dois. O São Carlos era o único time com 100% de aproveitamento no Grupo 4. O time da casa abriu o placar logo aos 12 minutos, ampliou aos 30 e o Rio Claro foi lá buscar o resultado. Descontou ainda no primeiro tempo, aos 41, com um gol de pênalti convertido pelo Leonardo Senna. E aí, na volta do intervalo, Jefferson Lima empatou de cabeça. Foi um jogo muito aberto, viu, Pauliano? E as duas equipes buscaram a vitória até o final da partida. Um jogo bem bacana mesmo. O Rio Claro vai avançando, vai praticamente garantindo, ou pelo menos se aproximando bastante da classificação, a próxima fase. O próximo compromisso do Rio Claro Futebol Clube é sábado, três da tarde, no Chimitão, contra a equipe da Matonense. Boa sorte para os meninos, Rafael. Não temos mais tempo, uma boa tarde para você. Já acabou, né, Pauliano? Uma ótima tarde a todos. A gente se vê amanhã. O Dieto da Redação fica por aqui. Uma boa tarde. Uma boa tarde.